Pessoal do céu, vocês nem imaginam o que que tem ali na frente da casa do Thiago. Eu tava aqui preparando umas coisas pra gente poder sair pra gravar e a campainha tocou. O Thiago não tá aqui, o Thiago saiu e ele foi no banco, foi resolver algumas coisas lá no centro. E eu fico aqui, a campainha tocou e vocês nem imaginam o que que tem ali, cara, a pessoa tem que ser muito cara de pau pra fazer um negócio desse, véi. Tocou a campainha ainda. Olha só isso aqui. Será que isso aqui é uma macumba? Ou é um tipo de ritual? O cara precisa ligar pro Thiago. Eu não sei se eu posso mexer nisso, se eu não mexo. Acho que é melhor esperar o Thiago. Vou ver se eu consigo falar com ele. Pra vir ver isso aqui, véi. O que será que tem aqui dentro disso? Três velas, vermelha, um saco preto. Cara, isso aí deve ser coisa ruim. Deixa eu ligar pro Thiago. Vou ligar pra ele agora, se ele me atende. Quem será que colocou aquilo ali? Só tentar ligar pro Thiago aqui, ver se ele me atende. Mas se ele estiver no banco lá ainda, ele não vai conseguir atender. Tomara que ele atende, véi. Tiago. Quem será que fez aquilo ali? Colocou aquilo ali ali na frente, véi. Ele não atende, ó. Ele vai estar ocupado lá. Tentar ligar mais uma vez. Eu não vou mexer naquilo lá. Não sei se eu posso mexer, se eu não posso. Ele vai estar ocupado lá. Não vai atender. Vou esperar um tempo e vou tentar ligar pra ele daqui a pouco. Tô pensando aqui sem quem será que pode ter feito aquilo ali, colocar aquilo ali. Não sei se tem como puxar nas câmeras depois. Não sei se ele vai demorar pra vir. Galera, o Hélito acabou de me ligar. Diz que alguém colocou vela lá na frente da minha casa. Tem um plástico lá. Ele fala que parece que é uma macumba. Tô chegando em casa. Vamos ver o que é isso aí, cara. Colocaram vela na frente da minha casa, cara. Ele disse que escutou a campainha tocando. Desceu e tinha vela lá. Que merda é essa, cara? Quem ia fazer uma coisa dessa? Colocar vela. Que lamor de Deus. Bora lá pra casa, né, galera? Vamos ver o que... Que tal de vela é essa. Bora. Tiago, velho. Que negócio de vela é essa? Você não chegou a ver ali? Não. Ali na frente, velho. No portãozinho ali, ó. Você não viu? Você não viu? Não, não vi, não. Cadê a chave? Tá com você? Tá aqui. Isso aqui? É. Ah, foi você, viado. Não foi, não, Tiago. É, não foi. Não foi, velho. Tô falando sério. Não fui eu. Tá me trolando. Não fui eu, velho. Sério? Tô te falando sério. Não foi. Não é brincadeira isso aí. Que porra é essa, viado? Olha isso aí, velho. O que que é isso, cara? Não foi você, não? Não foi, Tiago. Mas como que foi? Aconteceu, eu falei. Ah, eu tava ali em cima mexendo nas coisas, preparando as coisas, colocando as matérias pra carregar pra gente poder sair e gravar. Igual eu faço todo dia. Sei. E eu escutei a campanha tocando. Eu até imaginei que era você. Aí peguei, olhei ali pela janela, não tinha ninguém. Aí eu peguei e desci aqui pra ver, né? Aí peguei, desci aqui, abri o portão e vi isso aí, velho. Aí na hora eu já peguei, comecei a gravar e te liguei. Só que daí você tava ocupado, acho que você tava no banco ainda e você não me atendeu, velho. Nada em China. Entrei, deixa essas porras dessas horas, vamos ver o que é isso aqui. Mas você não viu quem que era? Não consegui, a hora que tocou a campainha, eu peguei, vim ali na janela pra ver se era você, pra abrir o portão. Mas aí não tinha ninguém. Daí eu achei estranho, foi onde eu achei estranho. Aí eu peguei e desci pra baixo, pra ver se tinha alguém na frente ali, alguma coisa assim. Se disseram o molecá tocando campainha, claro que eu abri o portãozinho e vi isso aí, velho. Ai, porra. Que? Bicho? Furei a mão, cara. Que merda, velho. Eita, porra. Que porra é essa? Eita porra, Tiago. Tiago, a gente não sei não, velho. Ela não sei não. Já relei? Ó, cabelo de gente, mano. Ah, tem um negócio escrito atrás. Onde? Tiago Furacão. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, mano. Isso aqui é voodoo. É boneco de voodoo isso aí? Isso é boneco. Olha que orgulho aqui, ó. Boneco de voodoo. Meu Deus, velho. Que porra? Você não viu quem é? Não vi, Tiago. Não vi. Tem mais alguma coisa dentro? Não. Não, não é nada. Joaquim, será que pode ter feito isso, velho? Eu não sei. Só tinha isso aqui ali? Só. Só vi as três velas e o soco preto. Mas na hora que eu toco a campainha, você não viu ninguém correndo? Nada? Não. Tocou a campainha, eu tava terminando de colocar a lanterna pra carregar ali. Aí até demorei um pouquinho. A hora que eu fui pra ver, não tinha ninguém. Eu achei que era você, velho. Eu já ia até abrir o portão. Ainda bem que eu nem abri, velho. Fui olhar primeiro. Aí vi que não tinha ninguém, achei estranho e desci. A hora que eu desci, abro o portãozinho, tinha isso aí, velho. Aquele saco preto ali. Você tá louco, mano. Vai queimar essa porra aqui, filho. Tiago, isso aí é... Vudu é coisa ruim, não é? É, eu acho que é. É vudu meu ainda. É lá, Tiago Furacão, sai por fora, porra. Será que alguém quer ser o mal, velho? Ah, não sei. Mas quem ia deixar essa palhaçada aqui, mano? Pô, ele foi costurado, mano. Isso aqui é mão, ó. Pessoa mesmo, a própria que deve ter feito isso aqui, cara. Esse cabelo é de verdade mesmo, né? Eu acho que, né? Que nojo, mano. Eu vou desinfetar minha mão. Eu furei a mão dessa porra aqui, velho. Você imagina quem pode ter feito isso aí, Tiago? Pra você? Não. Na porta de casa, a pessoa é corajosa, hein? Então. A pessoa é corajosa. E... Não tem nada que a gente possa ver ali? As câmeras do vizinho, alguma coisa que pegue? Não sei. Dá uma olhada. Tem uma câmera ali que a gente precisa dar pra puxar ali, cara. Você nem imagina quem possa ser. Não, não faço ideia. Não faço ideia. E tem que... Vamos tentar desmanchar isso aí, velho. Você sabe como que desmancha isso aí? Quando eu for gravar de noite, eu vou levar isso aqui. Vou queimar. Vou limar o dinheiro, mas sabe. Tem mais aqui. Não vou nem pôr ali dentro, deixa aqui, ó. Vou queimar. Fora, filho. Credo, velho. A pessoa tem que ser muito filha da mãe pra fazer uma porcaria dessa, hein, cara? Eu nunca tinha visto esses negócios de voodoo, não. Eu já vi isso em filme, desenho, essas coisas. Mas assim, pessoalmente, assim, nunca tinha visto, não. Não, Fabrício, não foi você que tá me zoando esse filme. Não foi, Thiago. Não foi eu. Não foi eu. Eu juro que não foi eu, velho. Você acha que eu ia fazer um negócio desse aí, velho? Nossa, começou a doer até a minha cabeça, mano. Credo. Isso aí não é brincadeira, não, velho. Galera, o Ed... Você chegou a filmar alguma coisa? Você tá filmando... Eu filmei, eu filmei. A hora que eu decidi que eu vi, já que até o celular, eu comecei a gravar. Então, na hora que você me ligou, eu falei, ô, galera, o Ed me ligou, disse que tem vela ou na frente de casa com saco preto, não sei. Mas eu achei que... Não sabia o que poderia ser. Mas isso aí é voodoo, mano. Mahruba que trabalha... Mahruba, não sei qual que é a diferença de Mahruba com voodoo, sabe? Eu não entendo essas coisas, pessoal. Mas é... Eu sei que aquilo ali é voodoo. Não sei se faz a mesma parte. Normalmente é feito pro mal, isso. Ah, voodoo é pro mal, né, filho? Com agulha? Como se tivesse alguma coisa de furando? Eu não tô sentindo nada, tô de boa, mãe. Sai de fora, filho. Vai saber se é pra... Tá meu nome ali, mas vai saber se é pra mim também. Ah, mas vai ser... Como é que é pra você? Cabelo... Não, mas tá muito específico aquilo ali, vai ter escrito seu nome e... Sei lá. Ah, de noite não vai ter mais isso aí, cara. Você é louco. Tchau. 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 Tchau.